Agora tem uma dica importante pra você que deseja ter uma pele linda. É esse produto aqui, ó, que não pode faltar no seu necessaire, hein? É a água micelar Neutrodina Purified Skin, que tem na formulação a exclusiva tecnologia micelar tripla, que age em três níveis de limpeza. Remove a maquiagem, o excesso de óleo e as impurezas da pele sem agredi-la. A água micelar Neutrodina Purified Skin não contém álcool, respeita o pH natural da pele e é a única no mercado que oferece sete benefícios em um único produto. Isso mesmo, só ele limpa, refresca, demaquila, purifica, suaviza, reduz a oleosidade e desobstrui os poros. Ela pode ser usada diariamente, inclusive por pessoas com pele mais sensível. Água micelar Neutrodina Purified Skin, a melhor opção para uma pele limpa e linda.